D&T, Reusculpe, MG, MT, mais um prode ou movimento que é tapar MG é grande a moca, aqui toca o andaguão, erva na mortalha É fundo para o pulmão, aqui não falta inspiração E a viz de mais do que eu não existe, realidade ou verdade? Ouviste para ver o que que ouviste? MG é grande a moca, aqui toca o andaguão, erva na mortalha É fundo para o pulmão, aqui não falta inspiração Que a viz de mais do que eu não existe, realidade ou verdade? Ouviste para ver o que que ouviste? Quando MG entra, os mentirosos ficam a rasca Chega de conversa, chega agora basta É melhor dar em fuga MG só que a verdade ele ataca, por isso não tenho bifes Bifes que não me dizem nada Hoje há boa inveja, mas a mim não afetam Eu brinco com o beat, como o DJ brinca com o Squats Tenho mil e um flow, tenho mil e uma voz Tenta-me reconhecer, sou eu, não somos nós Erva, shit e gaza, para mim a inspiração É os maus vícios que eu levo até o caixão Por enquanto, estou cá fora, aproveito a vida Quem mais uma gaza, mais uma batida Este flow, este flow, foi eu que descobri Falas tanta merda, por isso nunca chegas aqui Não tens arte, não fazes parte Deste hip-hop, andaguão Fumas e heroína, por sempre atacar como chão MG é grande a moca, aqui toca o andaguão Erva na mortalha, é fundo para o pulmão Aqui não falta inspiração Que a viz de mais do que eu não existe Realidade ou verdade, ouviste, mas vê que que ouviste Mx é grande a moca, aqui toca o andaguão Erva na mortalha, é fundo para o pulmão Aqui não falta inspiração Que a viz de mais do que eu não existe Realidade ou verdade, ouviste, mas vê que que ouviste Milha puto quente, chão-man delinquente Proposar o meu beat, num estilo diferente Se rua é a escola, não passa a presidente Um flow super dotado, um flow inteligente Na mic é chão-man young T Minha sonja serve em pequena, ou quem te ganha se vi Até essa quinta roda, pode perguntar Rap tempo, essa do dia quinta para Se vipe o black style, ele tá controlando tudo parada Justiça pensa esperão, nega em vez que consiga Teu tempo isolado, na taquinha volta mais forte Movimento, gostei tchumbo, que tenta a culpa da corte E se voe as de pusona, bem vinda da boca pode E ao que me parava, o cuduque Cabo bem queixa a minha sorte E mori nira, gostei si, que tenta a culpa de escudo E se voe a saber nem quem é bem ajudado Descubre, exide que é nenhum jogo Cabo bem tenta da truque Imortal trata existe, tudo que não se tamore Cabo tenta da paz perto, sou que quer bem a frente E a grande moca Aqui toca o andaguão, erva na mortalha É fundo para o pulmão, aqui não falta inspiração Que a viz de mais do que eu não existe Realidade ou verdade, ouviste-me, vê que que ouviste E a grande moca Aqui toca o andaguão, erva na mortalha É fundo para o pulmão, aqui não falta inspiração Que a viz de mais do que eu não existe Realidade ou verdade, ouviste-me, vê que que ouviste E a grande moca E a grande moca E a grande moca E a grande moca